E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá. O canal fala de Xeon há um bom tempo e eu tenho feito muitos testes, tenho descoberto muitas coisas, também acompanho muito as outras comunidades de Xeon, e por isso eu decidi fazer um guia completo de informações que eu consegui coletar. E a ideia é te dar informação o suficiente para você sair, manjando legal de Xeon, e também com uma boa noção se a plataforma serve para você, se você tem interesse de comprar ou se você deve pular fora. Então você já sabe, gostou da ideia? Deixa o likezão aí e bora para o vídeo. Mas por que eu estou falando disso agora? A plataforma Xeon se popularizou bastante e é um tema que está bem em alta no YouTube, então tem muita gente querendo informação de qualidade sobre esse tema, e até consegue informação de qualidade, mas fragmentada. Meu canal mesmo é um exemplo disso, tem muita informação fragmentada. E não é à toa que a plataforma Xeon se popularizou. Isso porque os Kitsions têm trago para a população acessibilidade, ou seja, têm trago a possibilidade da pessoa conseguir comprar um computador com um bom nível de desempenho para hoje em dia, com um valor bem barato mesmo, bem legal. Hoje com R$800, talvez até menos, dependendo do valor do dólar, também da demanda, se tem muita gente comprando o Xeon, você consegue comprar um Kitsion completo com uma placa-mãe, um processador de 6 núcleos e 12 threads, que é o 2620v3, o mais popular, e 16 GB de memória RAM DDR4. Eu não sei em qual momento você está assistindo esse vídeo, mas quanto mais popular essa plataforma tem se tornado, mais cara ela está ficando. Porque as pessoas estão ganhando confiança para comprar a Xeon e estão comprando mais, mas no preço que está hoje está valendo muito a pena. Mas o que tem de tão especial na plataforma Xeon é a esperança. Ela traz esperança para as pessoas que não conseguiriam montar um PC legal. Aqui no canal mesmo eu recebo muitos comentários de pessoas falando que não conseguiriam ter um computador legal, e graças ao mundo do Xeon, graças à informação que eu passei, a pessoa conseguiu. E isso é muito bacana, mas a gente não pode também se ligar só nisso. Tecnicamente, os processadores Xeon são processadores Intel como um Core 5 ou um Core 7, não é muito diferente dos processadores que a gente vê. Isso em questão de arquitetura. Só que alguns processadores Xeon tem muitos núcleos e muitos threads, outros processadores Xeon são simplesmente processadores Core 5 ou Core 7 renomeados, e sem o gráfico integrado. Mas vai ser necessário você usar uma placa de vídeo para funcionar em alguns casos. É importante lembrar que também tem processadores Xeon com gráfico integrado. Mas por que os processadores Xeon são baratos? Não é porque alguém achou bonitinho e põe um preço baratinho nele. Não, tem que ter alguma coisa para ele ser mais barato. Quando você compra um kit Xeon hoje, você está adquirindo um kit com um processador que já foi usado, talvez por alguma empresa ou até algum usuário mesmo que comprou e usou. E esses processadores, por exemplo, para um ambiente empresarial, eles têm uma vida útil. Vamos supor que para um banco de dados ou um servidor que necessita de processadores de última geração, ele vai ser utilizado ali uns 4, talvez 5 anos e vai ser descartado ou vendido a preço de banana. É o que acontece mesmo com os processadores Xeon. Mas os processadores, no geral, não só Xeon, tem uma durabilidade muito boa. São itens que duram vários anos. Mas assim, não é porque não serve para uma empresa, para um servidor, que não vai servir para você, que vai fazer a sua edição em casa, vai trabalhar em casa, vai jogar. São processadores bons para o usuário normal. Os Xeon E5 2620 V3 que eu citei, é um processador que a gente acha no preço médio de R$120, R$130. E o mais interessante dessa história é que há um pouco tempo atrás mesmo ainda era possível de encontrar processadores Xeon V3 novos no mercado, custando literalmente o olho da cara, coisa de R$1.000 para cima. Então, só para você ter ideia do quão valioso é o descarte dos caras, né? Nem a Intel imaginou que a gente ia poder comprar um processador desse a R$120 tão cedo. Como se não bastasse, uma outra peça que normalmente a gente compra junto com o processador para Xeon e uma placa ruim para Xeon são memórias da China, que são baratas e em muitos casos são memórias até de boa qualidade, com preço bem reduzido, e isso ajuda bastante também. É difícil montar um computador Xeon hoje? Quando eu comecei a trabalhar com Xeon, tinha muita gente que tinha medo de pegar um kit Xeon e montar, achar que ia ser muito diferente de um computador normal. E não é, é literalmente a mesma coisa, mas não tem problema, você pode ser leigo, pode ser o que for, eu tenho um guia completo aqui no canal, dá mais ou menos uns 20 minutos, mas tem 11 passos ali para você montar o seu kit Xeon completinho. Pode ter certeza que você seguindo o guia ali passo a passo não tem erro. E o desbloqueio do Turbo Bunch que a galera tanto fala? Eu preciso de fazer esse negócio se eu tiver um Xeon? Já te adianto que você não precisa, o seu Xeon vai funcionar muito bem sem o desbloqueio do Turbo Bunch. Mas o desbloqueio do Turbo Bunch é um procedimento que libera um potencial extra que seu Xeon pode entregar. E esse desbloqueio do Turbo Bunch é específico somente aos Xeons da plataforma V3 com a sigla 26 no começo, como por exemplo, 2620V3, 2630LV3, 2640V3 e aí por diante. E é um procedimento que lembra um pouco o overclock, mas na prática é diferente. Nesses processadores Intel Xeon V3, nós temos uma tecnologia integrada que se chama Turbo Bunch. Inclusive na maioria dos processadores Intel, hoje a gente tem essa tecnologia. E ela aumenta um pouco a frequência com que um ou dois núcleos trabalham na medida que você está usando e precisando de uma potência extra ali no processador. Isso nessa linha de Xeons que eu acabei de citar aqui agora. O desbloqueio do Turbo Bunch altera o funcionamento dessa tecnologia, fazendo ela funcionar em todos os núcleos do processador, garantindo sim um grande desempenho. Mas para a gente estar fazendo esse procedimento, a gente precisa de atualizar a BIOS da placa-mãe, então por isso muita gente acha complexo. Mas hoje nós já temos métodos bem simplificados para fazer isso. Isso realmente costuma ser mais prático e rápido do que fazer até mesmo um overclock. Inclusive tem alguns tutoriais aqui no canal de desbloqueio do Turbo Bunch, que até se uma pessoa leiga pegar e fazer, ela vai conseguir. Mas como eu já falei, esse processador já entrega um desempenho bom o suficiente para não precisar de fazer isso. Mas se você quiser, você pode fazer numa boa também, que é fácil, bem tranquilo. Uma coisa que as pessoas sempre me perguntam aqui são quais memórias RAM são compatíveis com processadores IONs e placas-mães, etc. Vou resumir para você. Até então, eu não vi ninguém que encontrou memórias ECC de servidor incompatíveis com algum processador ION. Então tá aí minha dica caso você esteja inseguro. Mas eu posso falar melhor da plataforma IONX99, que é a que eu tenho trabalhado ultimamente. Eu normalmente indico para o pessoal usar memórias da Achilles Ray DDR4 de 2666 MHz ou 2400 na versão de 8 GB. Porque eu testei elas, elas funcionam tanto em processadores IONs da linha V3, quanto em outros processadores. Como por exemplo, processadores AMD da linha M4 ou outros processadores Intel que usam memória DDR4. Então realmente é uma memória bacana, num preço bem barato. Inclusive tem link na descrição. Mas Fafá, quais as melhores placas de vídeo para usar com processadores ION? Essa pergunta é complicada, porque dependendo da placa de vídeo que você escolher, se ela for meio fraquinha, ela acaba limitando o desempenho inteiro do seu sistema. E para essa dúvida, eu fiz um vídeo dedicado aqui no canal, vai estar aparecendo para você aí no card. Então é só você assistir o vídeo e aproveitar as boas informações. Vale ressaltar que todas as placas de vídeo vendidas hoje no mercado são incompatíveis com o ION. Mas é claro que a gente tem algumas opções que são melhores e outras que são piores. Eu diria que o consumo dos processadores em si não é nada de absurdo. Por exemplo, nós temos processadores da plataforma AMD, padrão M4, que consomem muito mais que alguns IONs. Então realmente vai depender do modelo de ION que você escolher e o tipo de uso que você vai dar para ele. Também vale a pena mencionar que a placa-mãe que você escolhe para o seu sistema, a fonte, isso tudo também vai interferir no consumo de energia. Então a pergunta que me fazem que é um pouco difícil de responder de maneira exata. ION estraga de pressa? Honestamente vai depender da escolha que você fizer. Mas saiba, você está comprando um processador usado. Não espere que ele tenha a mesma vida útil que um processador novo de fábrica. Mas dependendo do uso que você der para o seu processador, ele pode durar de 5 a 7 anos numa boa, talvez até mais, a gente vê muito computador jurássico que é usado todo dia e está funcionando até hoje. Mas você tem que tomar muito cuidado, principalmente na hora de escolher a placa-mãe para o seu kit ION. Isso porque as placas-mães que são vendidas num valor acessível, que fazem a plataforma ser custo-benefício, são placas-mães fabricadas por empresas chinesas. Essas placas-mães, no geral, são novas, mas existe um chip, que é a chipset, que é reaproveitada e usada nelas. A chipset tem uma durabilidade tão longa quanto um processador. Então, para mim, isso não é problema. Mas é legal saber sobre isso. Mas assim como qualquer tipo de produto vendido, nós temos produtos com uma construção melhor, que vão oferecer um maior nível de qualidade, e produtos com uma construção mais simples, que vão pecar um pouquinho nesse aspecto. Mas calma, que mesmo você usando uma placa-mãe de uma marca não tão boa, nem tão durável, ela pode ter uma durabilidade muito bacana se você não forçar ela demais. Como que você não força a placa-mãe? Não colocando um processador muito poderoso, que vai ter um consumo de energia excessivo, que a placa-mãe vai ter que dar conta de alimentar aquele processador. Já fiz muitos testes na plataforma X99 aqui no canal, e alguns testes em placa-mãe. E das placas-mães básicas, com valor acessível, que eu testei, a Ruananzi X99 8MS saiu melhor. No geral, ela parece ser uma placa-mãe bem simples, mas essa simplicidade provavelmente é o ponto forte dela. Ela cumpre muito bem o que ela promete, e é essa a diferença dessa placa-mãe. Além disso, a Ruananzi é a única empresa que fabrica a placa-mãe que dá 3 anos de garantia para essas placas-mães. É claro que ela só funciona lá na China, mas é interessante, isso para mim é um fator que reforça a confiança no produto. Mas o que você precisa saber antes de comprar um Xeon? Normalmente nós compramos ele da China através do site AliExpress, que é o site que traz os melhores preços para a gente. E pode demorar um pouco para o seu kitzion chegar na sua casa. Então, para mim, demora em torno de um mês, mas já teve caso de eu comprar e demorar um mês e meio, talvez até dois meses. Vai depender também da região onde você mora e como o produto foi enviado. Se você comprar um kitzion do AliExpress, você tem uma probabilidade de ser taxado assim que o produto chega aqui no Brasil. Fiz uma enquete recentemente lá na comunidade do canal, perguntando sobre as pessoas que compraram o kitzion em janeiro de 2021, se elas foram taxadas. A enquete teve cerca de 1,5 mil votos, cerca de 86% dos votos foram em não. O que indica que realmente muitas pessoas que compraram o kitzion em janeiro não foram taxadas. E é uma probabilidade muito boa de receber um kit sem taxa. Mas cerca de 14% dessas pessoas disseram que sim, foram taxadas. 7% das pessoas que votaram alega que pagaram menos de 200 reais. E um outro grupo de pessoas, que equivale a 7% dos votantes, alegou ter pago mais de 300 reais, o que é um pouquinho preocupante. Então é bom você separar um dinheirinho extra caso você compre um kitzion, apesar da probabilidade baixa de ser taxado. Já aconteceu comigo de eu comprar uma placa-mã e ser taxada em mais de 300 reais. Eu achei muito caro e o que eu fiz foi mandar devolver. No Correios você tem essa opção. Deu tudo certo, recebi o meu embolso, mas sim é um processo um pouco chato. E é claro que independente de você comprar um produto que veio do Brasil ou da China, ele corre o risco de chegar com defeito. Recentemente eu fiz uma pesquisa aqui no meu canal do YouTube perguntando as pessoas que compraram o kitzion se elas receberam alguma coisa com defeito. Teve muita gente curiosa na pesquisa, basicamente aqui uns 2,7 mil votos, mas a gente consegue ver a proporção aqui no gráfico. Então a gente tem aqui uma maioria esmagadora de pessoas que compraram o kitzion e não recebeu nada com defeito. Uma pequena porcentagem que comprou um kitzion e recebeu o kit com processador estragado. E uma porcentagem bem equivalente de pessoas que receberam ou memórias ou a placa-mãe estragada. Mas mesmo se você ainda receber um produto com defeito, a partir de um prazo de 15 dias que o produto chegou na sua casa, você ainda pode abrir uma disputa no AliExpress e tentar convencer lá a equipe do AliExpress a te dar um reembolso. Já aconselho que não é aconselhável tentar devolver, porque o frete fica mais caro para enviar de volta. Também é importante você se atentar a esse fato, que a maioria dos kitzions comprados da China necessitam de uma placa de vídeo para funcionar. Pode ser uma placa fraquinha, mas às vezes vai precisar de uma placa de vídeo ali para pelo menos dar o vídeo. E hoje o kit que eu mais indico para a galera é o kit com o Zion E52620V3. Eu deixei o link dele completo na descrição. Se você for comprar as peças separadas, você também pode optar por comprar um kit com 2630LV3, que vai ficar num preço bem parecido. Ou com 2640V3, 2678, o seu bolso e a sua imaginação é o limite. Se o conteúdo desse vídeo foi bom para você, não se esqueça de se inscrever no canal antes de sair desse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um abração e até mais! Um abração e até mais!